Aqui em Guarulhos, na Praça 8, onde aconteceu mais um evento cultural maravilhoso sob a coordenação da nossa amiga Adriana Lins. Vamos lá! Adriana Lins, para a TV Cantareira. Estamos aqui com mais um evento cultural, que é a Feira de Artes e Artesanatos com Intervenções Culturais. Este mês estamos aqui na Praça 8, de dezembro, no Taboão. Eu gostaria de agradecer muito as parcerias. Nós tivemos várias intervenções, como música, dança do ventre. São parceiros aqui todos os eventos. E eu gostaria também de convidar todos para o próximo evento, que será no Parque Secap, na Sonamona das Racinas, no dia 28 do 8, das 10 às 19. Todos já estão convidaditos. Obrigada! 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 Obrigado.